Olá pessoal, Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Hoje, no vídeo, nós vamos conversar sobre vários assuntos. Um deles, sobre a possível chegada da Operação Lava Jato no estado do Piauí. A Operação Lava Jato que já foi, inclusive, dita pelo presidente Jair Bolsonaro que estaria acabada. Mas que na semana passada começou a fazer a repatriação de 13 milhões de dólares obtidos através do acordo de delação premiada com o chamado doleiro dos doleiros, o Dario Messer. Ele confirmou a devolução ao estado brasileiro destes valores que estão agora sendo repatriados através da ação da Operação Lava Jato, que não acabou. Na verdade, ela continua, apesar de todos os pesares. No tocante ao caso do estado do Piauí, dois elementos reforçam essa hipótese. São eles, a senhora Francisca Camila de Souza Pereira e o senhor Marcos Eugênio Castro da Costa. Ambos denunciados pelo Ministério Público Federal no âmbito da Operação Topic, que desviou inicialmente 120 milhões de reais em recursos do transporte escolar na Secretaria de Educação do estado do Piauí. Mas que estes valores podem chegar até a 200 milhões de reais, de acordo com declarações da Polícia Federal. O senhor Marcos Eugênio Castro da Costa, ele conversando com a Francisca Camila numa interceptação telefônica feita pela Justiça Federal a pedido do Ministério Público Federal, declarou que estava totalmente comprometido com a Lava Jato, que estava totalmente prejudicado por conta de suas relações com duas empreiteiras, a Odebrecht e a Camargo Correia, e que tinha acabado de fazer a aquisição de 1 milhão e 200 mil reais em ônibus junto a essas empresas. Então a senhora Camila responde para ele, agora danou-se, como é que uma pessoa que ganha 1.800 reais pode fazer uma aquisição nesse montante? Nesse momento o senhor Marcos responde, deixa o pau trincar. E a Camila afirma, diz lá, que é tudo do careca. O careca é o senhor Luiz Carlos Magno Silva, o LC, dono de várias empresas, a grande maioria de empresas de fachada, para confundir as autoridades numa eventual investigação, como de fato aconteceu, em torno da origem e destinação desse dinheiro. Um fato interessante que aconteceu nos últimos dias relacionado com a Operação Topic foi a interdição de imóveis pertencentes à senhora Pauliana Ribeiro de Amorim e ao senhor Ronald Moura, que é tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Piauí. Que vergonha, hein, doutor Ronald. Eu já estive frente a frente com o senhor Ronald, onde fiz vários questionamentos a ele sobre denúncias de corrupção, no começo de tudo isso, quando começaram a surgir as primeiras denúncias em 2015, que me foram repassadas como jornalista, e na época eu não silenciei. Então eu estive frente a frente em duas oportunidades, procurado que fui pelo senhor Ronald Moura, e sempre perguntei a ele sobre o envolvimento dele com supostas irregularidades e a execução das próprias irregularidades. E a ambas as perguntas ele negou, peremptoriamente, não há irregularidades na Seduc, e mesmo que houvesse, eu não estaria envolvido, eu não estaria implicado, eu estaria apto a combatê-las. E agora o que se observa é que ele já perdeu o seu cargo na Seduc, depois foi transferido para o Palácio de Karnak, houve uma nova apuração da Polícia Federal no Palácio de Karnak, ele já perdeu também o seu cargo em comissão no Palácio de Karnak, e tentou fazer um acordo de delação premiada, mas o próprio Ministério Público Federal, ao avaliar, mas ele tem pouco a acrescentar àquilo que já foi obtido através de outras provas. Bem, o governador Wellington Dias, ele entende que a situação está ficando cada vez mais complicada, está ficando cada vez mais perigosa para ele, e para o esquema por ele chefiado. Por isso ele procurou três amigos, o deputado federal Merlund Solano e os irmãos Décio e Maurício, que são advogados, os três irmãos entre si. O que é que ele pediu? A um que pedisse ao outro, que finalmente pedisse ao outro, para que ele não se envolvesse diretamente nesse pedido, para que tratassem de silenciar, de conversar, utilizando o velho princípio, o velho chavão da amizade partidária, a lição do PT há muito tempo, conversar com o Luiz Carlos Magno Silva, e na cola dele foi colocado o advogado Maurício Solano. O fato é que o Luiz Carlos não é mais do PT, de acordo com o que foi colocado pelo Ministério Público Federal, mas ele militou no PT ao longo de muito tempo, desde os anos 80, praticamente desde a fundação do partido, onde era aluno na Universidade Federal do Piauí, do professor Antônio José Medeiros, e foi convencido por este a ingressar no partido, que só deixou recentemente o PT para tentar disfarçar as suas ligações com o governo do PT. Mas o Ministério Público conseguiu identificar mais essa manobra e o denunciou em vários crimes praticados contra o erário do Estado, sobre a maneira contra o erário da educação. Um outro assunto que nós queremos tratar aqui no vídeo de hoje é sobre o estado de saúde do assessor especial do governador Luiz Álvaro Carneiro. Ele é jornalista, tradutor e músico. O Álvaro Carneiro foi levado para o Hospital Sírio-Libanês, acometido pelo Covid-19, com uma situação bastante grave, os pulmões extremamente comprometidos. Ele já tinha ficado aqui alguns dias em Teresina, na Unimed Primavera, mas os médicos entenderam que seria preciso levá-lo para um centro mais avançado. Dois casos eu discuto aqui, já havia tratado disso antes. O primeiro deles é que crédito se dá à saúde do estado do Piauí no combate a essa doença, quando os próprios escalões do governo se transferem para outros centros, para São Paulo, para o Sírio-Libanês. Outros já foram. O caso do deputado Júlio César de Carvalho Lima, o caso do deputado Georgiano Lima, todos são membros do esquema do governo. O empresário Secredantas, que também é um grande empresário do estado do Piauí, é proprietário de um sistema de saúde no estado do Piauí, e ao invés de recorrer à sua própria estrutura, foi para o Sírio-Libanês. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, faço muitas orações para que o Álvaro Luiz se recupere. Eu falei lá no começo Luiz Álvaro, Álvaro Luiz Carneiro. Mas o tratamento no Hospital Sírio-Libanês é um tratamento que está completamente fora da realidade da grande maioria dos piaunenses. Cerca de 200 mil reais é o depósito para a internação, mais 80 mil reais o traslado em UTI aérea. Só aí nós temos uma despesa de 280 mil reais, o que é completamente fora da realidade do piaunense. Um empresário, que é político também, e que já foi atendido no Hospital Sírio-Libanês recentemente, disse que é tratamento de primeiro mundo. O Sírio-Libanês é um hospital de altíssima qualidade, mas que é totalmente incondizente com o padrão de vida da grande maioria dos piaunenses, só mesmo sendo empresário ou dispondo de algum amparo político, algum pistolão para conseguir esse tipo de internação, esse tipo de transferência. Então quantos piaunenses têm essa oportunidade? Bom, finalizando o nosso vídeo de hoje, existe no Supremo Tribunal Federal um inquérito que pode trazer muitas complicações para o presidente Jair Bolsonaro. Fala-se até que esse inquérito visa, mira, a cassação do presidente, ainda por conta daqueles assuntos que foram denunciados pelo PT durante a campanha eleitoral. Imagine se dar crédito ao PT e se trazer isso para uma realidade atual, em que o Brasil vive tantos desafios, e que precisa cada vez mais de uma figura de união, precisa cada vez mais de uma união verdadeira entre os segmentos institucionais do país e o próprio povo. O presidente está sendo acusado de fazer disparos em massa nas redes sociais e essa nova lei que nós temos, ela implica no seguinte, ele declarou cerca de 2 milhões e 500 mil reais como gastos da sua campanha eleitoral. Se ele tiver utilizado de 10% a mais de valores da campanha para promover disparos em massa ou para promover impulsionamentos de internet, ele pode sim ser implicado num processo seríssimo de cassação. E aí também reside um outro fato que motiva o presidente a buscar entendimento com as instituições de acordo com o que está sendo analisado pela imprensa nacional. Ele teria cerca de 250 mil, se ele tiver gasto mais de 250 mil em impulsionamentos, isso pode resultar em um processo que vai trazer muitas dores de cabeça futuras e talvez até imediatas para sua excelência, o presidente Jair Bolsonaro. Bom, esse era o nosso vídeo de hoje. Eu quero agradecer a você que esteve conosco. Quero convidá-lo também a conhecer dois canais no YouTube que falam de política aqui do Estado do Piauí. Um deles é o canal do professor Kleber de Deus, o outro do jovem advogado Jofre Saraiva, que fala mais sobre questões de consumidor, mas que também aborda as questões de natureza política, sobre a maneira de política no tocante ao direito eleitoral. Vou deixar as descrições aqui embaixo desse vídeo. Peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações no sino e compartilhe também com seus amigos, familiares e admiradores. Não deixe de colocar lá o seu gostei, tá bom? Grande abraço, muito obrigado, até o nosso próximo encontro, valeu!